A nossa equipe de reportagens do portal ITVC M7 Brasil encontra-se em um condomínio aqui no Morada do Sol onde aqui, gente, no terceiro andar houve um princípio de incêndio, né? Mas graças a Deus, pelo brilhante trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas conseguiram exatamente já controlar a situação. Aqui do meu lado está o Tenente Mariano. Fala pra gente um princípio de incêndio que já foi controlado. É, correto. A equipe chegou por volta de sete a oito minutos o tempo de resposta e os moradores já haviam começado a controlar o incêndio. A equipe fez o rescaldo e fez a ajuda de descida dos moradores. No final, com o incêndio já debelado, conseguimos recratar três pets que ainda se encontravam dentro do apartamento. Os moradores, no momento, não estavam, são dois idosos. Foram avisados pelo síndico, se deslocaram até aqui para ficar com seus animais. E as causas do incêndio? O incêndio ficou confinado na sala, onde provavelmente um ventilador ligado, enquanto os moradores estavam fora, pode ter ocasionado esse princípio de incêndio. Ou então foi só danos materiais, né? Sim, correto. Apenas danos materiais. Você tem alguma orientação para que esse tipo de acidente possa ser evitado? A orientação é, antes de sair de casa, deixar todos os eletrodomésticos desligados, se possível até, da tomada, para que não venha a ocorrer esse tipo de situação. Felizmente, não houve vítimas fatais e os pets foram resgatados com vida. E parabéns também à equipe do condomínio, também, né? Que começou o combate ao incêndio antes dos bombeiros chegarem. O senhor tem informação sobre os proprietários? Já vieram aqui? Já souberam da situação? Sim, como foi informado, eles já souberam. Assim que começou o incêndio, o síndico acionou eles, eles já chegaram aqui, mas já havia sido tudo controlado. Foi no terceiro andar que aconteceu o incêndio, o princípio de incêndio? Sim, correto. Foi no terceiro andar, foram feitas vistorias em todo o andar, foram evacuados os moradores do andar de cima e de baixo, né? E foram feitas as devidas vistorias e orientações. Qual seria a motivação do princípio do incêndio? Possivelmente um ventilador ligado, próximo ao sofá que queimou. Tá certo, a gente ouviu aqui. Obrigado, tenente Mariano, falando aqui com a gente. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão. Gente, foi exatamente nesse prédio, aqui no terceiro andar. Terceiro andar, onde aconteceu esse princípio de incêndio, mas graças a Deus, tudo certinho por aqui. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, já estão exatamente aqui no local. Inclusive, vão deixar aqui o local e vão sair exatamente para outras ocorrências. Mas graças a Deus, atenderam de maneira rápida e eficaz, conseguiram evacuar aqui as pessoas que estavam aqui no terceiro andar desse prédio, inclusive os cachorrinhos, enfim. Mas graças a Deus, tudo certo, tudo certo por aqui. E a gente finaliza a transmissão agradecendo você, que sempre acompanha o nosso trabalho. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua preferência. Não esquece de acessar o nosso site, cm7brasil.com. As imagens foram de Itasso Pierre. A reportagem foi de Danivaldo Oliveira para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Manaus e o mundo cabem aqui.